Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade de empresário preso na operação Torrentes da Polícia Federal. Ítalo Henrique Silva Jaques é acusado de falsidade ideológica, desvio de recursos, pagamento e recebimento de vantagem indevida por agentes públicos vinculados à Casa Militar de Pernambuco e fraude em processos de licitações. A defesa do empresário entrou com recurso no STJ pedindo revogação da prisão preventiva, alegando ilegalidade da prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea e destacou que não haveria elementos suficientes para justificar a medida. Alegou ainda que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva porque haveria dúvida sobre a autoria da prática dos delitos. A presidência do STJ negou o recurso e considerou que há risco concreto de que o investigado, caso solto, volte a praticar os crimes, destrua provas e intimide testemunhas. Além disso, segundo a decisão, há fortes indícios de que o empresário vem cometendo os crimes há sete anos. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma do STJ. Tchau! Tchau!